Quando batem as seis horas E joelhos sobre o chão Pois é o mesmo que o rei A paz do mundo, a paz do mundo Ave Maria Mãe de Deus, Jesus, venha e a força de coragem A claregar a nossa cruz, nesta hora bem-vinda e santa Devemos suplicar, a virgem da curva Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, venha e a força de coragem A claregar a nossa cruz, nesta hora bem-vinda e santa Ave Maria, Mãe de Deus Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, venha e a força de coragem Ave Maria, Mãe de Deus, venha e a força de coragem Amém.